Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaymar, eu sou estudante de História e hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito comum em todas as faculdades, não só na de História. São as atividades acadêmicas complementares. Primeiro de tudo, no curso de História, no meu, por exemplo, e na maioria dos cursos, são exigidos 200 horas de atividade acadêmica complementar. Para quem não sabe, essas horas são atividades extracurriculares, você faz fora da faculdade e você obrigatoriamente tem que ter ao final do curso. Quando eu fiz Direito eu tinha que ter 200 horas, agora fazendo História eu também tenho que ter 200 horas, mas isso não é fixo, cada faculdade vai dizer a quantidade exata que precisa no seu curso. E eu também já fiquei sabendo que algumas faculdades não exigiam hora nenhuma, o que para mim é um absurdo, mas algumas faculdades não estão exigindo mais essas horas ou exigindo muito pouco, tipo uma amiga minha disse que marketing na Estácio está sendo exigido apenas duas horas de atividade acadêmica complementar. Abafo! Essas atividades, o ideal é que seja voltada para o seu curso e para te ajudar a compreender melhor o que você já estuda em sala de aula. Mas tem algumas que são aceitas que não são tão similar ao que você estuda. E cada faculdade tem seu regulamento. Por exemplo, eu estudo na Estácio e lá na Estácio tem uma lista de atividades que são aceitas pela faculdade como atividade complementar. Sendo que quando eu fiz Direito em outra faculdade, essas atividades não são as mesmas. Algumas são comuns, mas não são todas que são as mesmas. Então, não fica contando de que vai ser aceito sem antes perguntar lá na sua coordenação ou ver no seu contrato lá com a faculdade ou o que tiver, discriminando cada atividade que tem que ser feita. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que na universidade dela eles aceitam resenhas de livro como atividade acadêmica complementar. Na minha, não aceita, tá? Eu gostaria muito que aceitasse, mas, infelizmente, não aceita. Algumas atividades, quase todos os cursos aceitam. Por exemplo, ir da cinema, ir da museu, ir da teatro, que são atividades culturais, né? São consideradas atividades acadêmicas complementares. E, geralmente, você tem que fazer um resumo, né? Uma resenha, um textozinho sobre aquela atividade. Eu vou fazer um vídeo, posteriormente, falando sobre cada atividade que tem na minha universidade, que provavelmente tem na sua também, e dar umas dicas de como você pode obter essa exótica. Um grande problema que tem acontecido é que algumas universidades, principalmente as particulares, estão querendo obter vantagem financeira com esse tipo de prática. Porque, por exemplo, tem aluno que deixa para o último semestre para poder fazer todas as suas atividades complementares e chega naquele desespero precisando de um número muito grande de horas, fazendo o quê? Sendo obrigada a comprar cursos que a própria universidade vende. Eu já vi casos que a universidade não aceitava, se você fosse, por exemplo, na Bienal do Livro, que foi um evento que teve aqui no Rio de Janeiro, mas aceitava se você fosse com ela, na excursão da própria universidade. E para você entrar na Bienal do Livro, pelo menos ano passado, eu paguei R$12,00 de entrada na meia-entrada. Mas se fosse pela universidade, era coisa de R$80,00. Tipo, muito diferente do que a gente pagaria se fosse por conta própria, né? Sendo que é o mesmo evento. Enfim, a gente tem que abrir o olho, principalmente com essas universidades particulares, que elas estão querendo arrancar dinheiro da gente através dessas atividades. Então, elas limitam o que é aceito gratuitamente, né? Gratuitamente. E estão dando preferência aos seus próprios cursos, que geralmente nem são grandes coisas, para a gente poder ficar preso a elas. Tem algumas universidades também, né? Que foi, no caso, a minha primeira universidade, a Universidade Camilo Lendes, que está... como é que se diz? Que ela meio que omite certas atividades da gente, para a gente não ficar sabendo que é capaz, né? De conseguir horas. Para quê? Para chegar no próximo semestre, a gente tem que fazer mais um semestre só por causa dessas benditas horas. Tinha uma lista na minha universidade de filmes, que se eu assistisse, né? Com o comprovante de uma locadora, né? Porque na época, né? Era comum. Então, nessa lista, discriminava alguns filmes, que se eu assistisse com o comprovante de uma locadora, eu ganhava horas. Beleza. O problema é que ninguém sabia dessa lista, isso não era divulgado pela própria universidade, e no final do último semestre, o pessoal ficava desesperado, sem saber o que fazer. Então, acho que falta um pouco de boa vontade das universidades, de divulgar isso, e também falta a iniciativa de alguns alunos que deveriam estar correndo atrás para conhecer melhor o regulamento da própria universidade. Bom, então fica a dica aí, se inscreve aí no canal, porque nos próximos vídeos, eu vou deixar aqui algumas dicas de várias coisas que eu já fiz, né? Porque eu já praticamente terminei, e ainda estou no meio da faculdade, tá bom? Beijinho! Tchau, tchau!